Fala galera, me chamo Caldanta, se nome é One Life Brasil e hoje vou trazer um produto essencial para você que trabalha com hack case, para você que trabalha em festas e eventos em todo o Brasil. Começando de baixo para cima do seu case, teremos os odíseos de 3 e 4 polegadas com e sem freio. Para que você possa empilhar os seus cases, trazemos também a caneca, que serve de suporte para ela não encaixar em um case em cima do outro. Utilizados como ferramenta de proteção para o seu case, temos a mata junta, o canto bola, a cantoneira em L e o perfil. E por fim, para auxiliar no transporte do seu case, temos as alças, que podem ser externa, que é mais simples e é uma botiga. Para mais novidades, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse o nosso site onelifebrasil.com.br e fique atento. Muito obrigado, valeu!